Opa! E aí galera, tudo tranquilo por aí? Bora continuar nossa aventura aqui em Hollow Knight. Aqui é o Rick. E aí, como é que vocês estão? Bora dar sequência aqui de onde a gente parou então. A gente derrotou a Hornet, né? Nós temos novos lugares para desbravar aqui. Então vamos embora. Vamos ver o que nós temos aqui. Acho que não vale a pena matar esse bicho, porque ele não dá dinheiro. Então vou deixar ele para lá. Eita! Mas eu estou afim de ir lá naquele bicho de novo, lá naqueles carinhas lá. Porque eu vi que tinha uma minhoquinha lá, tá ligado? Eu queria pegar aquela... Minhoquinha não, larga a tinha, né? Deixa eu ler por cima, que aí eu consigo... Pegar mais daquele... Pegar mais daquele... Daquele bagulho que enche nossa... Nossa parada aqui. Enche o nosso receptáculo de almas. Tem esses tiozinhos aqui também. Estranho, eles estavam me... Êêêê, me empurrando. Ah, aí não compensa. Beleza. Acho que é o suficiente. Para a gente não morrer ali. Bom... Então vamos lá. Quero ver até onde dá para ir ali agora. Sei que... Tem mais coisas lá para frente. Vamos ver então o que que é. Eu já vacilei. Tá, tudo bem. Vamos sem afobar. Se a gente for afobado, a gente vai... Beleza. Agora vamos aqui. Vamos aqui. Show de bola, velho. Agora deu bom. Você está livre, meu amigo. Maravilha. Tá, ali em cima não vai ter nada. É, e ali não vai dar para a gente ir, não. Então. Agora a gente pode voltar. Ai, caramba. É treta. Se eu ver que eu estou morrendo, eu vou fazer aquele esquema de dar kit game. Fala sério. É. Vou dar aquele kit game. E aí a gente volta lá para o banquinho então. Beleza. A gente recupera nossos... Nosso sangue. Não perde dinheiro. E a gente consegue ir indo adiante, né? Então. Adeus. Deu? E agora a gente pode ir para onde a gente ainda não foi. Que foi o outro lado ali, né? Onde está esse tiozão aqui. Bora ver o que que nos aguarda. A cor já mudou. Tem umas bolhas. Canyon da Névoa. Nossa, que bizarro, velho. A sensação... Opa. Cornifer está aqui? Ixi. Será que dá para passar sem tomar choque? Será que dá? Que porcaria é essa? Não vai rolar. Eu acho que de repente eu vou ter que enfrentar algum inimigo para passar isso aqui. Ah, tá bom. Vai. Mano, não quero nem correr o risco de passar por esses bichinhos aqui. Ah, caramba. Acabei batendo sem querer. Nossa, mas essa área é estranha. E assim? Opa, assim dá? Ótimo. Nossa, velho. Aqui parece meio perigoso essa área. Não sei o que que eu estou deixando para trás. Não sei se é uma boa ideia. Eu acho que se eu for aqui na beiradinha e cair... Opa. Beleza. Show. Ah, ótimo. Elas vão dar um choque. Deixa eu só vir desse lado aqui. Só para ver se... O que acontece se eu bater no T2? Nossa senhora, maluco. Nossa, mano. Tira logo dois, viado. Você é louco, mano. Será que vale a pena vir aqui agora? Não, depois eu volto aqui. Bora lá para baixo primeiro. Ah! Fala sério. Beleza. Nossa, mano. Essa área vai ser tensa, viu? Opa. Tem um tiozinho aqui de teletransporte aqui. Olha esse som, cara. Parece que você está meio surdo, tá ligado? Tem uma passagem ali. Bora ver o que tem para cá. É... Aqui não vai rolar, não. Nossa, velho. Que lugar é esse, maluco? Oi, oi, oi. Ah? Ah! Oh, Bakura Pinedo. Mili Belli, a banqueira. Olá, meu querido. Eu estava prestes a fechar a loja e correr até você aparecer. Eu presto um serviço bancário, se você estiver interessado. Perder gel é uma coisa terrível e é muito mais provável que aconteça se você mesmo o carrega. Meu cofre é muito mais seguro. Em todo o meu tempo como banqueira, eu nunca perdi um único gel. Talvez você considere abrir uma conta. Pagar. Não, agora não. Para, para. Compreendo. É difícil separar do gel conquistado com esforço. Estarei aqui se você mudar de ideia. Carinha. Apertei sem querer. Não, eu não quero. Para, baba. Eu volto aí depois, tiazinha. Não estou com muito gel, então. Não estou perdendo muito. Estação da rainha. Eita. Tem uma uca ali em cima. Oh, é o Quirrell. Que surpresa. Eu não esperava encontrar uma grande situação de bisouro depois daquele denso nevoeiro. Os insetos de Halonest deveriam ser surpreendentes para serem capazes de construir estruturas tão impressionantes no coração dessas terras selvagens. Parece que as criaturas perigosas ainda não chegaram aqui. E é o lugar perfeito para fazer uma pequena pausa. Você pode imaginar o que este lugar era em seu tempo? Hordas de insetos viajando pelo reino? O sino dos besouros tocando? A estação repleta de atividades de vida e de vida? Agora, apenas nós sabemos que isso existe. Apenas só nós sabemos. É algo especial, eu suponho. apreciar estas vistas mesmo em seu declínio. Pô, ele é um personagem interessante. Esse Quirrell. O que é que tem aqui? Que que é isso, maluco? Ah, que bom. Oh, veio em busca de guloseima, certo? Eu encontrei um pequeno fungo, único, crescendo acima de nós. Ele só é encontrado nessa estação e o sabor é divino. Este lugar deve ter sido um centro de atividades construído na fronteira entre duas terras, onde a névoa cai de um lado e aqueles bulbos crescem do outro. Nenhum lugar parece agradável. Então, enquanto as minhas guloseimas durarem, acho que ficarei por aqui. Então, tá bom. Vambora. Maravilha. Mais um banquinho pra nós. E aí, o preço vai aumentando. Show. Você abriu várias estações dos besouros agora, não é? Agradeço a oportunidade de mais uma vez viajar pelo reino. Ao visitar mais lugares, sinto minhas memórias voltando para mim, como se as estradas dos besouros da minha mente estivessem funcionando mais uma vez. Continua abrindo as estações e você terá a minha mais profunda gratidão. Teto. Vamos lá pra Durfmouth. Vamos ver o que mais dá pra gente comprar. Perdão, galera. Eu ultimamente ando com uma tosse bem chata. Tá incomodando bastante essa tosse. Beleza. Entrar. Hum. Mais um pedaço de máscara. Se bem que eu tô querendo comprar isso aqui, cara. Essa lanterna vai fazer a gente enxergar no escuro. Mas. Uma máscara. Eu acho que é sangue a mais pra gente, né? É isso aí. Beleza. Valeu, meu parceiro. A gente volta aí depois, então. Ah. Já falei com você. Pafanada. Pafanada. Marcador ficha. Marcador reluzente. Esses marcadores são a nova adição à loja. Você poderá usá-los para marcar pontos interessantes no seu mapa. O material que eu usei para esta cor é bem raro. Então, ele vai custar um pouco mais. Pra pensar em caçar por... Em caçar por tesouros subterrâneos. Ah, vamos pegar esse mais caro primeiro. Ah, vamos pegar esse mais caro primeiro. Depois a gente pega o outro. Cara, como eu adoro essa musiquinha de Darth Maul. Fala sério. Ela é muito gostosinha, mano. A estação da rainha. Então, é para lá que nós vamos. Opa. Vamos salvar daqui. E vambora. Vamos ver o que mais nos aguarda lá para frente. É, aqui não vai rolar. A gente não tem como pular pelas paredes ainda. Outro pedaço de máscara. Ué, esse corpo estava aqui antes. Eu não reparei nesse corpo aqui, não. Hermos fúngicos. Ui! Ô, Tiozão, já começa assim, véi? Vai para lá, sua bexiga, véi. São fungos. Cornifer está por aqui. Essas bexiguinhas não fazem nada. É. Estou ligado qual que é a sua, Tiozão. Caramba, ainda me pegou, mano. Vem cá, Tiozão. Vai pegar você. Toma. Seu bexiguento. Não. Eita. Nossa. Ô, caramba. Esse barulho estranho que faz toda vez que a gente mata uma criatura nova é interessante. É que está entrando no nosso catálogo, né? De criaturas que a gente vai matando. Interessante. Interessante. Ai, que ótimo. Ai, que maravilha. Isso, é disso que eu gosto. Nossa Senhora. Não dá nem para rebater, maluco. A gente vai ter que ir direto na... Direto na planta, idiota. Ai, é sacanagem, hein, véi? Olha o tanto, maluco. Selo de Hollow Nest. Para que isso serve, velho? Não, tchau e bênção. Isso é louco, maluco. Eu vi o papel do Cornifer aqui em algum lugar. Eu não sei se é para cima ou para baixo que eu tenho que... Ah, é para baixo. Vamos para baixo primeiro para a gente pelo menos pegar o mapa da área. Olha ele aí, ó. Oxi. Esses fungos parecem pirulitos. Ah, meu pequeno amigo. Você me achou em um momento perfeito. Acabei de terminar o mapear estas cavernas nocivas. Muitas espécies bem territoriais fazem desta área sua casa. Sugiro evitá-las na medida do possível. Umas criaturas magas e estranhas me deram um susto. Pareceram ser um grupo inteligente. Em minha juventude, eu teria entrado nas cavernas. Mas temo que meu corpo envelhecido seria incapaz de escapar se as coisas forem violentas. Ih, eu não tenho grana. Você não tem gel suficiente? Ah, eu entendo. Eu te daria este mapa de presente. Mas não acho que minha esposa vai ficar muito feliz com isso. Toda a nossa comida é feita de gel, como eles dizem. Você podia dar um descontinho, pelo menos, né? Nossa! Peraí, peraí, peraí. Opa! Interessante. Tá, mas antes da gente vir aqui... Bora lá em cima primeiro, pra ver o que a gente deixou pra trás. Tem mais estipos pra matar aqui. Nossa, esse bichiguinho aqui. Precisa de 77, certo? Então... É engraçado que quando a gente passa pelos fungos... Ah, fala sério, esses bichos aí. Ah, caramba. Só tô subindo aqui, eu sei nem pra onde eu tô indo. Tchau. Temos grana aqui. Beleza. Tem uma parada aqui pra baixo. Aqui não vai dar pra abrir. Aqui também não. Eita! Nossa, eu nem vi esse bicho aqui, velho. Nossa, que bicho sem vergonha, mano. Foi daqui que eu vim, né? Foi daqui que eu vim. Tem uma casca aqui. É, não vai... Pra cá não vai rolar ainda. É, não vai. Eu acho que a gente vai ter que pegar algum item aqui pra baixo, pra vir aqui. É muito louco, ó. Quando ele passa... Por entre os fungos... Dá pra gente ouvir ele... O somzinho dos fungos encostando nele. Ah, só precisa de mais um, cara. Vamos atrás desse mais um pra pegar o mapa. Vamos lá. Eu acho que aquele ali já vai dar pra gente. Maravilha. Agora a gente já consegue comprar lá com o Cornifer. Nosso mapinho. É, por enquanto tá tranquilo aqui, né? A gente não tá morrendo tanto assim, não. A gente tá bem... Cauteloso. Ah, meu pequeno amigo. Você me achou em um momento perfeito. Você já falou tudo isso, meu parceiro. Essas criaturas magras é que eu fiquei... Ah, é 75. Eu achei que era 77. Estação da Rainha. Pera aí. A gente vai ter que pular pra lá, certo? É, vamos lá. Aqui é tudo novo. Vambora. Boa. Nossa, é meio... Meio treta. Aí é treta. Show. Nossa, tem uns tiozinhos com fungo. Aqui não dá pra abrir. Vou até passar longe desses tiozinhos aí, porque... Tá vendo lá? Tá vendo lá? É, tô ligado. Não vai dar pra ir ali. Como é que a gente vai fazer agora? Pera aí. É... Agora eu tô... A gente tem que descer naquele mapa ali. Entendi. Então vambora. Deixa eu ver direito. Deixa eu ver direito. A gente... A gente sobe. Tem dois caminhos pra lá. Tem o de cima e tem o de baixo. Vamos ver em qual deles a gente vai. Deixa eu ver. Aqui no caso só tem esse caminho. Tá, então. Vamos lá. Tem o caminho pra lá. Ah, eu não vim aqui. Vacilo. Vixi. Eita. Sai fora, maluco. Vai apavorar outro. Sai fora, malucão. Dá pra vacilar com esse tiozão, não. Filhote de... Filhote de cogumelo. Ótimo. Abrimos um atalho. Tá. Mas... Pinhamos algo. Perdão. Tem mais alguma coisa ali pra baixo. Essa parada aí, tiozinho. Engraçado esses cogumulézinhos. Cogumulézinho. Cogumulézinho é boa, né? Cogumeluzinho. Cogumulézinhos. Tem de vários tamanhos aqui. Nada? Achei que teria alguma coisa útil pra cá. Algum outro lugar pra ir. É, aparentemente... É só pra cima que a gente tem que ir mesmo. Vambora. Acho que essa gameplay tá mais como exploração do que qualquer outra coisa. Eita. Agora... Agora é um... Um cagumeluzão. Hum... Hum... Bom, seja o que Deus quiser. Nossa. Ótimo. Um já foi. Sai, tiozão. Toma. Some, tiozão. Some, tiozão. Ô, louco. Encaixe de amuleto. Hum... Interessante. É, não foi um bosta tão difícil assim, não. Achei que daria mais trabalho. Então, temos pra cima. Temos pra baixo. Vamos pra baixo primeiro. Vou por baixo. Mais seguro. Esses grandão aí... Sei não. Ixi, Mario e Cistilzão aqui. Oh, caramba. Toma, tiozão. Mais uma porta fechada. Nossa, fala sério esse bicho, hein. Insuportável. Ah, que maravilha. Sai de fora, tiozão. Olha pra isso, cara. Não sei nem pra onde eu tô indo. Só fugindo desses bichos. Ixi. Lembramos do ancião. Só isso? Esse gera uma boss fight aqui. Beleza. Vambora. Pelo menos não era. Mas essa música aí não tá boa, não. Ixi. Parece ser algo grande. Eita, 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 eita. Oxi. Cloth. Haha. Os pequenos passos de uma pequena criatura. Parece que você gosta de aventuras. Por isso temos muito em comum. Está procurando lugares perigosos? Você está no caminho certo. Uma criatura de pescoço comprido me avisou de uma tribo das profundezas, de classe guerreira. Como ela mesma disse, eu estou ansiosa para uma boa luta. Mantenha-se em alerta, amigo aventureiro. Permaneça vivo e nos encontraremos de novo no caminho adiante. Ok. Nossa, eu achei que ia ser uma boss fight monstro, animal aqui. Como é que é? Ah. Ah, não deu certo. Foi. Não foi. Oi. Quase. Ah. Agora vai. Aí. Maravilha. Esses pequenos. Eu achei que dava para pular com eles. Mas aparentemente não dá não. Ixi. Aí complica. Uff. Ih, caramba. E agora? Para onde que eu vou aqui, caramba? Ah. Ótimo. Voltei. Beleza. É um atalho, então. Tem um bichão ali. Tem um bichão ali. E tem mais um bichão aqui. Ah. Fala sério, esses bichos. Chatão, velho. Tem um caminho ali para baixo. Oh. Ei. Volta aqui. Ah. Tá fugindo de novo, né? É. Inspecionar. Aqui termina o caminho do peregrino. O coração de Hallownest está diante de você. Prossiga com... Para compartilhar de sua glória. É, eu acho que não vai rolar da gente vir por aqui ainda, não. Tá. Eu só fiquei curioso com aquele... Aquele manolinho que estava... Ah. Só para aquilo ali, então... Não sei se vale a pena, não. Que perda de tempo. Nossa, velho. Que lugarzinho, hein? Tem um save point aqui, velho. Não que eu esteja reclamando, mas... É rolê, hein? Apesar de que não está difícil, mas... É grande a área. Ah, fala sério, esses bichos, mano. Vai daí, tiozão. Tá meio... Escuro. Ah, tem um atalho ali. Ah, é um atalho. Certo. Maravilha. Show de bola. Agora a gente pode vir daqui. Não faz nem sentido isso aqui. Ô, caramba. Que bagulho louco, velho. Nossa. É treta demais isso aqui, cara. Não. Estou curioso. Quero saber o que está lá para cima. Estou curioso. Grana. Opa, quero. Tem uma caidinha aqui. Certo. Já volto ali. Opa. Estou ouvindo um tiozinho chorando. Oh, queridão. Valeu a pena ter vindo aqui. Maravilha. Agora o que era aquele buraco ali? Não dá para... Tá. Ok. Tudo bem. Não, espera aí. Esse atalho que eu abri. Ah, tá. Sim. De boa. É isso mesmo. Beleza. Era lá onde o cornifer estava. Então, vamos adiante. Até a gente encontrar um save point aqui, a gente vai embora. Vai andando. Só vamos com cautela aqui, porque essa área parece meio... Traiçoeira. Vai fora, maluco. É, ali não vai rolar, não. A música está ficando interessante. Opa. Sai fora, maluco. Oxe, você é louco. Ah. Facilo. É um louvo a Deus, velho. Ah, que ótimo. Tem que ir voa agora. Não, tchau e bênção, filhão. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem uma parada ali para inspecionar, não? Depois eu vou, depois eu vou. Caramba, malandro. Que área grande, velho. Ixi, tem mais um ali. Se der para evitar, eu vou evitar. Tchau. Banquinho. Opa. Oh, caramba. Cadê, velho? Aqui. Bens a Deus, malandro. Caramba, que área enorme, cara. Olha o rolê que a gente deu, velho. Nossa senhora, é muita coisa, mano. Ok. Então vamos parar por aqui, galera. A gente continua a partir daqui, certo? Grande abraço aí. E até mais. A gente continua a partir daqui, cara.